Essa é batalha do galo e ninguém fez a ver a noite E o que cês querem ter? SONGE! Essa é batalha do galo, galo alto, me agomando E o que cês querem ter? SONGE! Você não sabe nada, então dá pra segurar meu camarada Cê tá ligado pra ser amando Sei que cê ganhou umas batalhas até uns dias atrás Só que eu tô sempre te apoiando lá no Instagram Sempre falando, vou mais, vai ganhar mais Só que já dá pra você ver Que agora eu não vou fazendo esse retrato Ah, cê falou que me apoia, eu também te apoio Desse jeito a diferença é que eu não sou ingrato Que difícil, eu tenho o primeiro, eu viro o último Porque aqui não tem tom O que cê vai falar que eu te parregui no som? É sério, e esse cara trata como inspiração Tá com invejinha, eu sou o melhor da nova geração Tá ligado, tô voando o outro, batendo nesses pose Batendo nesses pose, quem não faz espreche Andando, matando, olha a pose, eu não enfreche Tô já ligado, eu vi muito, tipo, deflete Porque desse jeito cê sabe, não faz espreche Olha a pose, olha o plete, detalhe no rap Hoje esse homem vai ensinar pra esse moleque Amazão mata, quando eu tô rimando Eu quero ser uma arranja nada Não arranje nada, então faz o zoom Do que a dinheiro tá pagadinho Eu me sinto mais de barulho Cê tá ligado lá, do que a casa tem um zoom zoom Sabe que se eu ganha, vai ganhar de dois Ei, toma cuidado Que você está no mar de inveja O vento nem sempre é favorável para MC Que não sabe pra onde veleja Fim, essa aqui é a ponte que é boa Então toma cuidado, vem assim que já se caia Ei, é que você é engraçado Não tem problema, se morre na mesma praia Sabe, porque hoje eu vou te bater Meu, mas eu sempre verdadeiro Eu não sou capitão, sou capitão planeta Pra não dirigir um navio que não é greno Viu, como fazer uma ponte boa Encaixando perfeitamente em beat É, e o cartão é vermelho Eu sou blackboard e rima sem limite Sabe, porque uma coisa eu não te falar Só toma cuidado que agora é uma brecha Eu não sou flash, não ligo pra cash Eu não vou matar esse português com a flecha E, seu, que é, você até quer copiar Pode, até, um pouquinho você tá Tudo bem, deixa eu te falar Sabe por que não falta nenhum argumento Se você me tira uma geração Boa, e se não é me sim que parou nesse tempo Ei, deixa eu falar uma coisa, amigo Só toma cuidado que aqui você tá com medo Tem o ponteiro que é até do relógio Só tem que dar a mão e não abre o dedo Sabe que agora eu vou limpar Porque na verdade você tinha falado Eu não sei que eu tô sentado Só que agora que eu tô sentado Eu não pego o emprestado, não Até porque tá ligado, mano, aqui é sem melhor Pra mim eu vou cantar o meu pulo Estressado, sendo que eu vivo com o meu E eu sei que é bem melhor Mas, mano, saber que eu faço minha cima Agora que eu tô verdadeiro Eu percebi que tava decorado Ou simplesmente o seu rock inteiro Mas, sabe dessa parada Manda, que eu falo infeliz Em vez de você me ataca só com decorada Não era mais fácil ser fácil ou madice Mas, mano, por isso agora que eu vou inovar Sabe, né, meu mano, eu vou raciocinar E vai estar no vídeo por isso aqui, né, meu mano Aqui eu tô fazendo o vídeo que eu vou profizar Seria na culpa, lana, ded, navio Até que você não sabe disso, é um financeiro Só que, mano, tá mexendo com pirata Não me engança o café ou vinho de marinheiro Mas, sabe por quê? Se estarem aqui nessa proposta Marinheiro vai magoça Eu faço brinca magoça Saber que tu é magoça Saber que tu nem importa Saber que eu vou fazendo no mano Que ele é o bosta Paisa, você é nova geração Até porque aqui eu não aturo Parei do tempo Igual Raul, desde os anos atrás E mesmo assim ele ficou no futuro Ai, 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 ai Ai, 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 ai Sabe, mano, respondeu minha resposta Eu não entendi que eu falo é bu Até porque você sabe Responde minha resposta No site aqui do Yahoo Se você não respondeu agora Pelo visto sabe que você é um bu Eu sou pitbull Você toma no cu Pelo visto sua rima é tudo em Google Você quer que eu tenha amigo Então toma cuidado, camarada Procurei lá o talento e o broto Porto do GPS Adivinha a resposta? Encontrada Não encontrada Até porque você sabe Que eu não Cardiologista Cardiologista que é de coração Então toma cuidado Ouça a simpropisação E te desliza Que prioriza Eu sempre carrego o ar No meu pulmão Sabe por quê? Vou te falar Uma coisa Sua rima é patética Até é patético Hip hop É na roida Procurando médico Não, procurando médico Até porque você sabe Que eu não tenho uma grana na cultura Só que pra você entrar Nesse hip hop Nem teve remédio humano Então, legal Bula Isso tem vontade de enigar Até porque Sabina é meu ano Que eu rio Você acabou Até porque Está precisando de cura Do seu style Que é genérico Genérico E que é acessível Brinca com a palavra Seu artigo Você não fala Não leia a bula Eu sou tipo diferente Olha a estrela aqui Então leia a bala É muito diferente Quando alguém vem e assume E a galera vem junto E até aumentar o volume Você é fraco Fraco e louca Como de costume Será que o melhor É se colocar No alto-dume? Não sei Melhor Eu sou o gol DJ Olha que eu Eu sou tipo NBA 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 Ei mano Não vou pagar de louco Pode tentar fazer os pontos Porque hoje Toma pouco E toma tudo Na camada Encerrada Nossa cara E eu E ganho uma chuva perene Sou a paga do ano Eu não sei Diferente de você Acho que eu vou colar No AStar Game E aí Só que eu te amasso Nesse rapper Tem só me imitar Pode virar meu intérprete Sem essa confusão Esse cara incomoda Jogo eu sou filho Você faz minhas dobras Sem intenção Não vai isso aí Então Eu já te farei Eu sou na nova geração Sabe que lhe faz Tem dobra aqui na geração Porque no final, te dou pro dedo que saqueou Ele falou de dentadura, eu penso que nessa lima agora foi popó E ei vovô, você perdeu, toma postline Tenta procurar dentadura da popó Tem só mais a rima, só vamos para cima Sendo que meu resto ficou sabido Hoje a gente não vai ganhar, só vai ganhar se mudar para a lantrina Só vai ganhar, só vai ganhar se mudar para a lantrina Olha isso dentro de uma luta pegou e faz Foi muita caminhada, melhor, corria atrás Temos, julho agora, você no tempo parado E quando eu rio, você sai dentro do palco Ai, tipo, estarei derivado E acho que você ficou atacado Ação, mas essa aqui é sem dó Mano, você respondeu bem porque o meu ataque é bem melhor Esse aqui, esse pelo ralo Mudar para a lorinha é o que ele fez Afinal, arrumou nada lá em São Paulo Ei, ei Esse é o sonho que eu compõe Quando eu tornei, mano, tio Você não tira o rei do trono Olha, satisfação Chega aí na lorinha, localização Esse é o meu sonho, mas eu vou passar visão Ontem na corta eu tava sonhando Não sei da coisa, eu era campeão Era o campeão Que era o que a gente tá sendo Mas quando eu vou fazer a nossa ligada é vacilão Um dois raios, eu tenho medo, eu não ganho a parte Só que hoje cuidou Um raios que te parte Qual que é? Deixa eu falar minha arte Hoje eu já dei pra dobra Você queria a minha parte Agora entendi Não quero passar trabalho Eu sou o trovão Você é só meu para-raio Mas é batalha do galo Essa aqui é minha gangue O que vocês querem ver? Sangue Mas é batalha do galo Essa aqui é minha gangue O que vocês querem ver? Sangue Yeah Não é o 5x7 Você sabe o que eu quiser, moleque Não sabe de batizão Porque esse é o começo Vocês que sabem é de bandir A favela que paga o preço Aê Só que você entender isso daqui Eu tô fazendo um ex-versa que pegou no win É tipo um título certo Mas que não tem cesta Mas um de 16 que é o número da beta A gente entender a cada momento da minha rima Cê tá líquido, eu sigo disciplina Enquanto a gente tá no seu redor Labirinto na partida Eu sou a gente com labirinto Só dela Sem saída Papeto E levo Chupapitão Tercela E segue filosofia Aqui eu sou manela Tipo Mas eu não falo de cor Eu falo de hoje E você sabe que eu sinto Tem sacanagem Tem a diferença Do coelho Espadenda Que acha que é menino Mas que não tem A outra era demais Isso é light rima É mais que poesia É pra ver meus versos Que eu sabe Tem mais que varia Olha no olho Eu não me intimido Com nada a disciplina Já bateu muita cabeça Hoje eu olho na retina Quer ser Certo Olha o galo DJ Caralho DJ Caralho DJ Vamos lá Senão Vamos lá Pra fazer melhor final 3, 2, 1, e depois eu nem pediu o que aconteceu Na verdade eu ataquei em Nova Miss Cémar, se defendeu Isso que eu faço, eu sou singelo Se saiu e hoje quero um dinossauro, imagino como belo Um fogo belo, por causa da cor, só que o que vai acontecer Na verdade quando eu acabo com você Porque mano, eu vou demorando, eu vou desmerecer Meu paleto na dificuldade tem de acrescer Tem de acrescer, é mais uma final, é legal Na verdade mano, o que eu faço é instantâneo Ele é um dinossauro e o cara não anda mal Junto igual ele, hoje eu vou Espor, é o teu crânio É o teu crânio, você quer adivinhar Ai, que legal, debochado Acha que dá trabalho, faz assim Já que tá de pirataria Quer adivinhar minha rima, faz de novo, papagaio Papagaio Tô tranquilo Porque se aqui foi só um vacilo Ele acha que a falta de respeito é um estilo Estamos no galo e no galinho Tique little É assim, vou te matar dentro da sua casa O seu deboche foi o que cortou Sua própria asa Ela chega no domando Chega no patava dos seus planos Cheguei no galo e já tô te empantando Sabe que eu faço meu banho Agora, parceiro, eu tinha pra você Ter problema, parceiro, assim não dá Não adianta o que você fizer, porque eu vou te bater Sabe, né, parceiro, seu máximo proceder Porque eu sempre represento fazenda A R.A.B. porque Eu faço a rima que diz tua cara Hoje bateu no segundo aqui na sua cara Parceiro, cê sabe que é que você não pode Hoje eu vou arrancar no tapa esse seu bigode Porra, não tem problema, cê pode olhar Você pode até chegar e me subestimar Mas, sinceramente, agora é que não é R.A.B. Cê vem pra subestimar e eu vem pra subestimar Não tem problema, não é pode pá Agora, parceiro, aqui você é vacinal Independente de você nem vai poder levar mesmo Pode te sentir, eu que levo o cinturão Não tem problema, cê pode olhar na retina Enquanto isso, parceiro, eu comendo a sua prima No estima o Matoê, parceiro, a rima de escancada Igual todo mundo aqui, já devolcei da sua cara E quando eu vivo, a vida é fiel E essa aqui é o plé do troféu Porque o dos primos, ele tá chegando ao céu Quem que você tá pegando? O Valdeiro ou o El Miguel? Ai, pai, me explica o que tá acontecendo Porque agora tomou um esculacho Ele quer falar putaria em cima da batida Acho que as ideias tão vindo da cabeça de baixo É assim que a gente encaixa Agora o mundo desabou, camarada Cê vem se impreender Conseguiu, não pega nada Até porque ninguém esperava Tanta travada E o round acabou? Isso é o primeiro Não acabou O round é se atria E esse neurônio é de ervilha Toda putaria não tem compromisso nessa trilha Calma que o dia cê vai ser um neném de família Cê vai ser de família Mas ela não pode Venho falar que quer arrancar meu bigode Só que aqui eu fui bem mais fluente Teu raciocínio é igualzinho o teu bigode Inexistente E tem que acabar ou não Porque a crueldade foi demais Essa é minha vida Mais uma coisa cê acertou Eu vou voltar com 50 anos no bolso Lá pra Curitiba Lá pra Curitiba